Presidência e imprensa. Mariana, 11 de junho de 2023. A minha quadro no militante Partido Fretilín e o município de Bogoná, lamenta a publicação emocional do seu camarada Luís Lovato, mulher coordenadora Partido Fretilín, município de Kizaneão. Néveu, a saída foi um racismo, indica a camarada secretária-geral do Partido Fretilín, doutor Fretilín, eu fui diretamente contra e temia princípio constitucional República Democrática Timor-Leste e artigo 16, universidade na igualdade, neveu, até tem, ia a linha 1 no 2. Ia a linha 1 até bem leamos. Se derão voto voto, haneçam, ia a lei minha oi, no mos ia direto, no obrigação haneçam. Rua. La bela é a la discriminação, baema, ida, tamba minha cura, minha raça, minha estado civil, minha sexo, origem étnico, minha lião, posição social e econômica. Hanoi político, com a ideologia, religião, instrução e minha condição física e mental. Haneçam-nos, e o estatuto do programa político do Partido Fretilín, e o artigo 16, universidade, não, que tem, com a deba de veres militantes, com a mesa rusia, ponto A, com a mesa rusia, ponto A, defende interesses nacionais, ponto B, defende interesses, com a unidade, no poesão Partido União, ponto C, Halao, canar, do Partido União, Hanoi, estatuto do programa, Halao, o Guatxirané, Bama, o Siracelo, no buca, manan, membros, no simpatizantes, com o Partido, ponto D, tem que ativo, e a estrutura base, deve, estar no Halao, canar, pretilinian, com prioridade, do Partido, vai interesses, partidos, com a unidade, do que, para a unidade, raza, ponto E, Halao, canar, macaz, a solução, corrupção, no nepotismo, ponto F, o Antoma, no Tui, Dalan, Loloz, o Angira, Halao, caro, no funções, neve, simu, russi, eleções, ca, nomeação, russi, estrutura, partidunian, ponto G, raiz, segredo, conaba, funções, posições, no canar, pretilinian, carit, iha, caráter, reservado, ponto H, actuir, no Haruka, actuir, estatuto, e da NEM, regulamento, no decisões, oto, oto, neve, órgão competente, sira, e da NEM, e da NEM,